Além dos aspectos técnicos, que seriam o passe, o chute, o cabeceio, o drible, o domínio e os aspectos táticos, que é o posicionamento, o sistema de marcação, os aspectos físicos, que são as capacidades, como a velocidade, a resistência e também a parte psicológica, concentração e atenção, um dos pontos principais para quem quer ser jogador de futebol é desenvolver inteligência de jogo. A inteligência de jogo é você resolver o problema que a partida vai te proporcionar. Então você saber o momento certo de dar um passe, o momento certo de dar um drible, aonde se posicionar, jogar com e principalmente sem bola. Então é o atleta achar a solução que a dinâmica do jogo vai pedir. Então você fazer atividades isoladas somente, ficar chutando uma bola, ficar dando um passe, isso não vai te ajudar a desenvolver inteligência de jogo. Mas você criar situações de jogo, de confronto, onde tem um problema, a hora de saber um drible, a hora de dar um toque. Então essas atividades vão fazer com que você desenvolva a inteligência de jogo. Os grandes jogadores hoje, eles têm uma inteligência de jogo acima da média. Então essas atividades de confronto, principalmente, pode ser aí num campo reduzido, os mini-jogos. Então você criar essas situações que vai te criar uma dificuldade técnica, tática, física e mental, isso aí vai te ajudar a ser um atleta de futebol mais completo. Então é importante com que você faça exercícios que você tenha que pensar. E não simplesmente fazer o gesto motor, a execução da parte técnica, de uma forma assim, sem pensar, sem concentrar, sem saber o porquê. Então a gente precisa criar atividades para que a gente possa desenvolver vários aspectos em conjunto. Então são atividades onde tem os componentes técnicos, táticos, físicos e psicológicos presentes a todo momento. Isso vai fazer com que você se torne um jogador melhor.